Conversamos agora aqui com o investigador Claudsoni, da Polícia Civil, que vai dar informações da morte do Anderson, mais conhecido como seu Clé, já na tarde desse sábado ali na Vila Pedro Brito. Quais as informações sobre esse homicídio registrado aqui em Bacabal? Boa tarde. As informações que nós temos que chegaram aqui no plantão foi que agora, hoje, por volta das 14h30, 15h, teria ocorrido um homicídio ali na Rua das Flores, no bairro Pedro Brito. E que teria como vítima a pessoa conhecida por seu Clé, o nome dele é Anderson da Cruz Costa. Essa pessoa já é uma pessoa que tem passagens pela Polícia Civil, faz parte de uma facção criminosa, pelo menos era o que se cogitava nos bastidores da policial. E a gente suspeita, a princípio, que foi um homicídio causado, travado, justamente por conta dessa guerra de facções que há em Bacabal e no Maranhão Brasil todo. Ele suspeita, ele já tinha sido preso, tinha passado pela polícia, ele suspeita configurar um crime de homicídio ocorrido. Alguns crimes de homicídio, entre eles, o que mais causou repercussão, foi um ocorrido no mês de agosto do ano passado, que teve como vítima o Cauã, irmão do Pato Rouco, uma criança que foi assassinada dentro da sua residência. O seu Clé configurava como um dos suspeitos, uma vez que o processo ainda estava em andamento na justiça criminal. A informação, Klausoni, que seriam dois indivíduos em uma bróis, chegaram e efetuaram cerca de dois disparos, um nas costas e o outro na cabeça do seu Clé. Confirma essa informação? Sim, essa foi a informação que nos chegou aqui, que teriam sido dois indivíduos que estariam numa motocicleta bróis, e lá no local do crime nós conferimos, a princípio, pelo menos dois tiros, um realmente acertou a cabeça da vítima e o outro as costas da vítima. A gente encaminhou o corpo para o hospital, para que o médico faça o exame necroscópico, a fim de configurar realmente se houve apenas essas ou se ainda há outras lesões no corpo. Como você falou, o seu Clé, várias passagens pela polícia, a informação também que suspeita de ter praticado alguns crimes de homicídio aqui na cidade de Bacabal, e essa informação é mais quente, que no caso seria a motivação por conta de briga de faccionados. Perfeitamente. Aquilo que nos vem no primeiro momento seria uma guerra de facções, onde algum dos seus rivais, algum dos seus rivais poderia ser insatisfeito com algumas situações, tudo vai ser investigado. Obviamente, nós falamos com alguns familiares lá, e no primeiro momento, obviamente, eles estão bem chocados porque perderam o seu ente querido, mas disseram que não querem tomar nenhum tipo de providência policial, porém, isso é um crime de ação pública incondicionada, o Estado, ele é obrigado a se fazer presente nesse tipo de situação, e a investigação, ela será feita, e a gente vai buscar as informações, buscar depoimentos que possam apontar os verdadeiros culpados, e assim nós tentaremos também efetuar a prisão dessas pessoas, porque, de qualquer maneira, é mais um homicídio acontecido na cidade de Bacabal. Obrigado. 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 Obrigado.